Vamos falar agora, gente, vamos de entrevista. Olha só, transtornos mentais podem literalmente apagar um sorriso. E eu não tô falando apenas, por exemplo, por conta da tristeza, né? Que é aquele sentimento comum, que muitos transtornos. E sim, literalmente, pessoas que elas perdem os dentes e acabam com doenças bucais e com autoestima lá embaixo. Sobre esse tema, hoje eu converso com a super doutora Emanuele da Silva, que é especialista em endondontia, mestre doutora em estomatologia e patologia bucal. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui contigo. Imagina, o prazer é nosso em recebê-la. Doutora, qual que é a relação, então, entre a saúde bucal e as nossas emoções? Conta pra gente. Nós temos aí uma relação complexa e de duas vias, né? Então, é uma via de mão dupla, tanto a saúde bucal interferindo na saúde mental, quanto o contrário, né? Então, a gente tem aí, tratando de saúde bucal, né? Como você falou, a perda dos dentes, dor, desconforto, o paciente acabar perdendo algum dente e perdendo o motivo de sorrir, ou estar com uma dor e isso atrapalhar no dia a dia. Então, isso vai acarretar um problema de saúde mental. E, do contrário, o estresse pode vir aí a causar um bruxismo, entre outros problemas, né? Eu digo que esse é um assunto que a gente poderia conversar por horas, né? A gente tem muito tema em cima disso. Nossa, e que legal. Mas aqui a gente vai dar aquela, né, aquela explanada geral, entendeu? Pra vocês terem uma ideia do tema. Agora, por exemplo, tratamento. Quando a gente fala, por exemplo, tratamento psiquiátrico, muitas vezes as pessoas têm que tomar remédios. É acompanhamento, né? Medicamento, psicólogo, enfim. Aí, esses remédios, muitas vezes, secam muito a boca, a pessoa fica com aquele desconforto, né? É aquela mão dupla, né? A parte mental interferindo na saúde bucal. Sim. A gente tem aí os medicamentos ansiolíticos, né? Que justamente são os principais medicamentos que a gente investiga quando o paciente vem com essa queixa da boca seca. E a boca seca, eu sempre digo pros pacientes, né? A saliva é o lubrificante da nossa boca. Quando falta saliva, a gente tem muitas texturas na boca, né? Os dentes, a língua, a mucosa, os alimentos, né? Então, acaba gerando machucados, acaba gerando uma ardência da boca por causa disso. E além dos medicamentos pra ansiedade em si, a gente tem outros medicamentos que também trazem esses diferentes problemas, né? Então, que a gente também precisa dar de olho, fazer uma investigação, porque muitas vezes também isso daí vai pra outra via, né? Os medicamentos trazendo problemas de saúde bucal e trazendo outros problemas emocionais. Mas tem como dosar essa questão dessa boca seca, doutora, com acompanhamento, enfim? Sim, a gente consegue fazer exames, né? Pra investigar o quanto está seca essa boca, né? Então, se o paciente, além de apresentar a xerostomia, que a gente chama que é a sensação da boca seca, se ele apresenta mesmo uma hipossalivação, quantificando essa saliva, né? E tendo esse quadro, a gente tem aí modos de controle dessa boca seca. Então, com o uso de saliva artificial, que muita gente não conhece, né? Existe isso, doutora? Existe saliva artificial, viu? Mulher do céu! Então, a saliva artificial é um lubrificante da boca, eu digo, né? Eu sempre comparo assim, quando você está com as mãos secas, não adianta só lavar as mãos. Então, geralmente, quem está com a boca seca, bebe muita, né? Bebe uma aguinha pra hidratar. Então, a saliva vem no sentido do creme hidratante da mão, né? Então, que a gente usa ela como um hidratante da boca, claro que o efeito é enquanto ela está ali, mas ela consegue devolver um conforto. Semelhante à lágrima artificial, que a gente usa também para os olhos, né? Então, a gente tem sim isso, tem nas farmácias, né? Claro que é importante o paciente fazer um diagnóstico para poder fazer um equilíbrio dos medicamentos que estão tomando, que podem estar causando essa boca seca, junto com o médico que acompanha, que faz a prescrição, né? A gente consegue modular isso, mas também usar a saliva artificial, por exemplo, e outros cialogogos, que são medicamentos que são usados para estimular a salivação. Então, quando o paciente está com as glândulas salivares competentes, que não tem nenhum outro problema de glândula salivar, que a gente faz exames para investigar isso também, a gente usa esses estimulantes de saliva. Tem alguns naturais e outros alopáticos mesmo, que a gente usa para tentar repor esse lubrificante da boca. Que legal! Como a medicina está avançada, né, gente? Adoro isso. Aí, às vezes, a pessoa em casa vai dormir, aí quando acorda, fala assim, mas tô com uma dor aqui na mandíbula, parece que eu dormi, mas alguma coisa tá incomodando. Muitas pessoas nem sabem, mas elas acabam tensionando demais aqui essa região na hora que dorme, né, doutora? Sim, e não só enquanto dorme também. Durante o dia também. Durante o dia também, né? O bruxismo, hoje, a gente conhece ele em dois formatos. O noturno, que é enquanto dorme, e o diurno, em vigília, que a gente fala, né? Eu digo que, para os pacientes sempre, tem muita gente que chacoalha a perna quando tá nervoso, tem muita gente que estala dedo e o resto da humanidade que morde os dentes, né? E fazendo uma busca breve, né, a Organização Mundial da Saúde diz que 30% da população mundial apresenta bruxismo. E no Brasil, a gente supera essa marca. No Brasil, 40% da população apresenta o bruxismo, que é justamente essa atividade muscular, né? Então, essa tensão, tanto durante o sono, quanto durante o dia. Então, eu sempre dou a dica seguinte. Se você não estiver falando e nem comendo, seus dentes têm que estar desencostados. Então, desencoste seus dentes. E agora você tá... Olha lá, eu acabei de fazer isso. Os dentinhos encostados, relaxa. Porque se tiver com os dentes encostados sem estarem nessa função de falar ou comer, você já está em parafunção. Já tá forçando a musculatura da face, né? Tanto o masseter, que é esse musculozinho da bochecha, quanto o temporal, né? Que são os que a gente vê mais, né? Sim. Que é o músculo que dói, né? Então, dores de cabeça tensionais. Por causa também desse aumento da atividade muscular. Ainda tem outras musculas mais lá pra dentro, mas que a gente não vê, né? Mas que a gente usa pra diagnóstico também. E tratamento pra bruxismo existe, né, doutora? Existe. Na verdade, o tratamento pro bruxismo é um tratamento multidisciplinar, né? O dentista entra aí no tratamento da proteção dos dentes, né? Então, a gente faz placas, algumas pessoas já devem conhecer ou usar. Então, aquela placa miorrelaxante, então, de relaxamento muscular, né? E nessa proteção dentária. E na investigação. Se o paciente tem alguma causa aí de desoclusão, né? E que precise, vamos dizer, usar um aparelho ou fazer algum outro tipo de tratamento pra reduzir, né? Esse bruxismo que pode estar sendo estimulado por isso. Às vezes, até uma restauração que ficou mais alta, que a gente acaba tentando descobrir o que tá acontecendo e acaba fazendo essa disfunção também. Então, precisa ser investigado nesse sentido. Além disso, a parte muito importante do tratamento do bruxismo é o tratamento da ansiedade. Então, aí entra multidisciplinaridade, né? O tratamento com psicólogo, com terapeuta. Além disso, o fisioterapeuta, né? O osteopata, que eu faço parceria com profissionais dessas áreas também pra que a gente faça o relaxamento muscular. Que daí sai da área do odonto e entra na fisioterapia, na psicologia pra gente fazer um tratamento aí conjugado, né? Desse paciente e conseguir alcançar o sucesso com mais chances. Que maravilha, que maravilha! Aí tem outra questão, que isso acontece bastante, vamos dizer assim, com a velhice, mas pode acontecer em qualquer época da vida da gente, que é a questão da perda de dentes, né? Que deixa a autoestima lá embaixo das pessoas, né, doutor? E a velhice acaba, vamos dizer assim, sendo algo que acontece com mais frequência na boca das nossas senhoras e senhorinhas aí, mais, 70 a mais, 80 a mais, é isso? Sim, a gente tem aí os nossos idosos, né, com uma perda maior de dentes, né? Hoje, graças a Deus, a gente tá tendo uns tratamentos mais conservadores, né? Mas antigamente, tinha um problema de dente, meu pai brinca, ele deve estar me assistindo agora. Ele disse que ia com um pacotinho de dinheiro e o tanto que desse o dinheiro, arrancava de dente. Meu Deus do céu! Então, as meninas ganhavam próteses totais de presentes de 15 anos, né? Então, não significa que tinham algum problema maior, mas acreditavam que essa era a solução, não tem mais dente, não tem mais problema. E hoje, daí, essas pessoas que lá eram jovens estão sofrendo, né, com essa ausência de dentes. Então, hoje a gente tem tratamentos reabilitadores, né, então com as próprias próteses totais, que são as dentaduras, mas também com implantes, pra ter um pouco mais de segurança aí nessa prótese que fica na boca, né, e pra poder ter uma melhor autoestima, né? Então, a gente consegue, com os artifícios aí da odontologia e estética, devolver esse sorriso pros pacientes. Isso aí! Até porque, né, gente, a gente sabe que a questão é estética, claro que é estética, mas também é mastigação e a saúde, né? Então, esse combo perfeito tem que estar fechadinho, bem bonitinho. Doutora Manoel Melinda, muito obrigada pela presença aqui no vitrine. Passa seu Instagram, o pessoal te seguir lá também, vai lá. O meu Instagram é o dra.emanuelisilva, né, me sigam e, né, é importante fazer esse acompanhamento com o dentista, né, e fazer todo esse, como eu falei, todos esses profissionais são muito importantes pra manter a saúde mental e a saúde bucal em dia. Fecha, então, doutora. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, obrigada. Imagina!